Olá, alunos! Como estamos hoje? Estamos bem? Vamos estudar inglês? Ok, galera! Abre seu livro de inglês, p.a. 47 e 48, 47, e também iremos realizar hoje a 48. Na 47, galera, nós temos aqui um texto, né? E esse texto vai falar do quê? A Nicole e a sua mãe estão com um folheto de mercado. Vocês, em casa, de repente, já até, às vezes, receberam, né? Onde vem as promoções, os produtos inscritos ali, entre frutas, verduras, legumes, né? Produtos de mercado em si, os valores, né? Então, a Motherly está fazendo uma lista de compras, né? Com a Nicole. E aí, a gente vai, a gente vai ler a primeira vez. Na segunda vez, vocês vão precisar de um lápis blue e um lápis red. Um azul e um vermelho. Conforme no texto, vocês forem observando que tem nome de fruta, nós vamos circular de azul. Se tiver escrito números em inglês, nós vamos circular de vermelho, tá? Então, vamos lá. Vamos ler juntinhos, então. Chama-se assim, ó. The shopping list, a lista de compras, tá? The shopping list. Today is Sunday and Leah needs to go to the supermarket. Look, she has a supermarket flyer. Nicole, can you help me with the shopping list? Yes, Mom. Ok, how much is the papaya? It is one dollar and twenty cents. Hmm, and the pineapple? How much is it? It's two dollars and nine cents. Look, Mom, these grapes look delicious. I can buy some grapes and I need milk and potatoes too. Olha que nesse texto nós ouvimos e quem prestou atenção na leitura, acompanhando no seu texto aí, tem vários nomes de frutas e números em inglês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Vamos começar com as frutas, galera. Deixa eu ver qual é aqui. A primeira mencionada, papaya. Isso mesmo. Então, vocês vão lá onde está escrito papaya, né? E vocês vão circular de blue, ok? Circle, blue. Papaya. Vamos ver o meu outro nome de fruta aqui. Papaya, pineapple. Sim, está escrito pineapple no texto também. Pineapple. Vamos ver se tem mais nome de fruit. Grapes, né? Grapes é uvas. Pineapple, abacaxi. Tomatoes é um fruto, né, galera? Então, esses são os que a gente vai circular de blue. E aí, olha só, depois a gente vai encontrar os numbers, tá? Ó, esses, vocês procurem no texto e circulem de blue, azul. Vamos ver quais são os numbers aqui. Quando ela pergunta assim, ó. Ok, how much is the papaya? Quanto custa o mamão? It is one dollar and twenty cents. Olha lá. One é número, né? Twenty. Twenty, twenty, né? Que é o número vinte em inglês. Vamos ver o que mais que é número aqui, ó. Two dollars and nine cents, ó. Two. Nine. Esse, então, a gente vai circular de red. Então, ó. Você vai ver que no texto tem one, tem twenty, tem two e tem nine, galera. Ok? Bom, feito isso, então o texto diz o seguinte, né? Today is Sunday. Hoje é Sunday, domingo. E a Lia, ela precisa ir ao mercado. Quem é a Lia? A Malvar Lia, a mãe da Nicole. Ela diz, look, she has a supermarket flyer. Olha, aqui nós temos uma propaganda de mercado, né? E... Nicole, can you help me with the shopping list? Você pode me ajudar com uma lista de compras? Ela diz, sim, mamãe. E... How much is the papaya? A mãe pergunta, quanto custa o mamão? E aí Nicole responde, one dollar and twenty cents. Um dólar e vinte centavos. Depois ela pergunta, and the papaya, né? And the pineapple, e o abacaxi? How much is it? Quanto custa? Two dollars and nine cents. Dois dólares e nove centavos, né? Aí ela fala, these grapes look delicious, né? Essas uvas parecem ótimas. Assim, no final, I can buy some grapes, né? Eu vou comprar algumas uvas. And I need, e eu também preciso, de leite, né? Milk and tomatoes. E os tomates também. Vamos para a próxima página, page forty-eight, turminha. Página agora é a quarenta e oito. E na page forty-eight, sobre esse texto que a teacher leu, a gente vai responder algumas perguntas. Começando pela pergunta number two. Olha só. Answer the, answer about the test, the shopping list, né? Nós lemos sobre o texto aí, que era a lista de compras. Letra A, what day is it? Qual foi o dia mencionado lá, galera? Bem no comecinho do texto. It is Sunday. Yes, domingo. Então, ó, no dois, letra A, vocês escrevam aí, ó. It is Sunday. Era domingo, né? E na letra B, which foods are in their list? Quais eram, então? Como é que ficou essa lista, então, né? As duas ali resolveram, então, comprar o quê? Vamos lá, quem lembra? Papaya, isso mesmo. O que mais? Pineapple, yes. O que mais? Grapes, good. E depois de grapes, milk and tomatoes. Yes, milk and tomatoes. Ok? Aí a gente vai para o exercício number three, número três. A gente já vai passar um traço aqui, ó. Exercise number three. Onde nós temos o flyer, né? Aquela propaganda de mercado. E diz o seguinte, olha lá. What do you want to buy? O que você gostaria? O que você quer comprar? Estando com este folheto em mãos. Mas aqui nós não temos o nome dos produtos, né? Então, a gente vai ter que voltar em páginas ali. Para ver, você vai criar a sua lista, tá? E aqui, my friend's list, é a lista da teacher, tá bom? Como você não vai ter um amigo para perguntar a lista aí, então, vocês vão copiar a lista da professora, tá bom? Então, aqui vai ser a sua lista. Aqui vai ser a lista da teacher, tá? Ó, my friend's list. Então, vamos lá. Aqui você vai criar a sua. A teacher quer que você escreva quatro produtos, tá? Então, pode ser... Ó, vou colocar aqui, ó, quatro linhas para vocês entenderem que vocês vão escrever quatro produtos. Só que tem que estar nesse flyer. Você pode escrever bananas, papaya, você pode escrever milk, você pode escrever cookies. Pronto, deu quatro produtos. Vamos ver qual é a lista da teacher? Então, vamos lá. What do you want to buy, teacher? I want to buy... Some grapes, ok? Ó, não esqueçam, essa é a lista da teacher que vocês vão copiar desse ladinho aqui, tá? Grapes. Pineapple. Delicious. Pineapple. Vamos ver o que mais. I would like to buy some oranges. Yes. Oranges. Falta um aqui na lista da teacher. And cookies, ok? Yes. Então, essa aqui, galera, não se esqueça, é a lista da teacher, ok? Aqui, então, vai ser a sua lista. Você vai voltar. Tem várias páginas que vocês podem procurar. Olha aqui, ó, na página 46 mesmo, já temos uma lista aqui com vários nomes, tá? Temos também produtos escritos na página 44, vários legumes, frutas, né? Então, aqui a teacher também quer quatro nomes que vocês comprariam, mas não esqueçam, tá? Os produtos, as frutas, têm que estar neste flyer aqui, tá bom? Então, aqui nós temos candies, chips, cookies, potatoes, tomatoes, ok? E aí você escreve, então, quatro nomes em inglês deste ladinho aqui, tá bom? Ok, class, now, finish our English class. See you next week. Bye-bye, student. Take care. Bye-bye, student.